Música Papa Francisco diz que não adianta ser cristão e fazer guerra. Não somos cristãos se fizermos guerra uns contra os outros. No Ângelos deste domingo, ao comentar o evangelho em que Jesus diz aos discípulos para amarem seus inimigos, o Papa disse Como é triste quando pessoas e povos orgulhosos de serem cristãos veem os outros como inimigos e pensam em fazer guerra entre si. Talvez sejamos loucos o suficiente para entrarmos em guerra uns com os outros. Uma guerra na Europa com consequências inimagináveis, mas, ao menos, não nos chamemos cristãos. Estamos brincando com o fogo. Talvez as guerras invisíveis não sejam suficientes para nós. Aquelas guerras mundiais que todos os anos causam milhões de mortes por fome e pobreza, por doenças evitáveis, pela violência de tantos conflitos esquecidos, pela criminalidade do dia a dia, por mortes em acidentes de trabalho ou por aquela guerra escondida que se chama solidão, exclusão, exploração, indiferença. Depois, há a guerra na qual não temos mais consciência. Há guerra contra nossos filhos mortos no ventre de suas mães. Talvez seja a guerra mais invisível. Quem sabe se um dia a posteridade nos condenará por esta matança silenciosa. Aqueles que não veem essas grandes guerras tomam como certa sua pequena paz. Não nos conderemos a repetir os erros do passado. Talvez não seja suficiente a pandemia que já assolou toda a humanidade, matando sem distinções, empobrecendo ainda mais os pobres e enriquecendo ainda mais os ricos. E hoje, somente as ameaças de guerra já fazem aumentar a pobreza de muitos e a riqueza de poucos. O que nos preocupa é a raiva e o ódio que está circulando pelo mundo. Os ataques de violência, as palavras de desprezo, as explosões de ferocidade. As ofensas e insultos entre os próprios cristãos são preocupantes. Jesus disse que seremos reconhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. Em vez disso, basta olhar para as redes sociais e blogs. Muitas vezes, testemunhamos confrontos e agressões mútuas desenfreadas. Talvez em nome da verdade e da justiça. São Paulo disse aos gálatas, Mas se fazemos a guerra entre nós que acreditamos no evangelho, como podemos pedir aos outros que não a façam? O evangelho nos pede que amemos nossos inimigos, que vençamos o mal com o bem. Soa como a utopia. Talvez sejamos tão loucos a ponto de entrarmos em guerra uns contra os outros. Mas, ao menos, não nos chamemos cristãos. Reconhecidas virtudes heróicas de religiosa brasileira. Durante a audiência concedida na sexta-feira, 18 de fevereiro, ao cardeal Marcelo Semeraro, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, o Papa Francisco autorizou a promulgação do decreto que reconhece as virtudes heróicas da brasileira serva de Deus, irmã benigna, vítima de Jesus, e outros quatro servos de Deus. Com o decreto do Papa, foram reconhecidas as virtudes heróicas da serva de Deus, benigna, vítima de Jesus, nascida Maria Conceição dos Santos, professa religiosa da Congregação das Irmãs Auxiliadoras de Nossa Senhora da Misericórdia. Caridade e fortaleza são os traços distintivos da personalidade de benigna, vítima de Jesus, nascida Maria Conceição dos Santos em 16 de agosto de 1907, em Diamantina, Minas Gerais. Foi, sobretudo, sua mãe quem lhe deu uma sólida educação na fé. Ela entrou na Congregação das Irmãs Auxiliadoras de Nossa Senhora da Piedade e estava destinada a vários serviços, dedicando-se aos pobres, aos humildes, aos doentes e aos aflitos. Durante sua vida, ela foi discriminada por muito tempo, por causa de preconceitos raciais por ser negra. Mesmo por algumas de suas irmãs, também ligados, a sua aparência física e várias doenças, incluindo a obesidade e distúrbios hormonais que lhe causaram muito sofrimento. Ela escondia suas mágoas através de seu peculiar senso de humor e autoironia e da graça que foi de onde ela tirou forças para superar dificuldades e continuar a se doar aos outros fazendo o bem. No dia 16 de outubro de 1981, após uma longa vida de entrega, doação e partilha, o seu imenso coração parou. Ela se foi silenciosa, em paz, lutando até o fim, terminando sua obra grandiosa. As flores que a cobriam no caixão foram levadas pelos devotos e amigos e em seu lugar foram colocados bilhetes com seus pedidos de graças. Sua obra aqui na Terra havia terminado.